Olha que na Santa Lingerie tem moda masculina, feminina, íntima. E pra presentear nesse Natal, né Mariana, vale a pena? Isso mesmo. Calcinhas, a mulherada tava pedindo esses tipos de cores, com preço excepcional pra esse final de ano. Lingerie, conjuntinho a partir de quanto? A partir de R$35,00. Skin short, dó um mais lindo do que o outro, até a numeração R$54,00 pra família toda a partir de quanto? Isso mesmo, a partir de R$29,90. R$29,90 aqui na Vila Assunção, em Santo André, na rua Santo André, é Santa Lingerie. Presente de Natal é aqui.